A gente às vezes precisa passar por provações na vida Pra gente descobrir que a gente é mais forte do que a gente realmente imagina que é Isso é muito importante, cara Porque chega um determinado momento da tua vida e tu fala assim Porra, eu sou capaz Porque a vida vai te testando tanto, cara Eu falo isso por experiência própria A vida foi me testando tanto em situações adversas Teve momentos que eu falei assim Cara, eu não vou conseguir, cara É muito pra mim, sabe E aí tem aquela velha frase, né Que Deus não dá a cruz pra quem não pode carregar E aí eu tenho a hora que eu falei Mas essa cruz é muito pesada, irmão Acho que Deus calculou errado essa cruz pra mim, tá ligado E cara, eu ia lá e fazia E no final eu descobria Cara, peraí, eu sou forte Muito mais do que eu imaginava que era Por isso que eu ensino sempre o caminho árduo, brother Porque tu conseguindo passar por ali Pô, tu passa por qualquer coisa Sabe, de repente pra algumas pessoas pode ser Ah, mas isso não é tão inteligente Fazer o atleta sofrer Não, não é questão de fazer o atleta sofrer A passagem pelo sofrimento é consequência da busca que ele tá tendo Da evolução E de uma qualidade E de uma condição que de repente os demais não vão ter Essa disposição pra passar Esse psicológico pra passar Por isso que eu falo que é um esporte de cabeça É um esporte de mentalidade Por isso que eu falo A vida é sua Cola porque ele tá disposto a fechar contigo E fechar, de fechar mesmo Não é fechar porque tá raipando Porque vai raipar Porque ninguém pode querer mais do que você É você que tem que ser o frente Faz um favor pra você Insista Insista no que você quer fazer na sua vida Isso pode ser um mero levantamento de peso Pode ser um emprego Pode ser uma ideologia de vida Mesmo que você tenha que brigar com o mundo todo Eu não tenho muita moral pra falar isso Porque As coisas conseguem me tirar fora do meu eixo Mas quando eu volto pra dentro de mim mesmo Eu falo que nada vai me parar Porque eu insisti A minha vida toda E eu vou continuar insistindo Então faz isso pra você Experimenta Experimenta fazer pra valer Faz com intensidade máxima Tudo que você tiver aí dentro de sonho Que a hora que você conquista Cada minuto Valeu a pena Não dá pra ficar no lugar que está Aliás, não dá pra você ficar no lugar que está Em momento nenhum e pra nada Tem que ter metas Tem que saber o que ele quer fazer Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem Amanhã eu quero que seja melhor do que hoje Eu acho que isso é um modo de vida Que te dá uma força pra você viver E pra você buscar cada vez mais Conhecimentos Inspirações Referências Você nunca Está satisfeito com aquilo que você tem E não é uma obsessão Fica, vai deixar eu ver mais É ter uma meta De crescer, subir, avançar Atacar novos desafios Você enfrentar Outras coisas difíceis Que aqui você já superou É preciso que você Seja referência Qual é a contribuição Que eu vou dar Não é porque você queira o primeiro lugar O primeiro lugar tem que ser consequência Entre o trabalho que você faz Quer dizer, você tem que se curvar Aos problemas As dificuldades E os imbeciles que você encontra na vida Cabeça, tronco e negros Que tenha alma Que tenha coração Que vibre Que tenha entusiasmo Hoje O conceito Nesse momento Para aqueles que estudam O importante Na vida É você meditar Sobre os seus erros E se tiver que cometer Se for cometer A nova Isso é um ponto importante Também não é retórica Não é retórica Realmente Acontece alguma coisa Por que você fica chorando O que aconteceu Os classícios Vira a parte Já vai pra frente O mundo certo O que foi que você fez O que você fez de errado Tá bom Esse aqui Já entendi Já não atizei Não faço mais Nem esse Nem nada parecido Isso aí É um aprendizado constante Tudo isso Quer dizer Uma coisa Você tem que olhar pra trás Ver o que foi Como é que era O que tá acontecendo Até de vez em quando Buscar os porquês Se diferenciar esse tipo de coisa Entre que eles vão entender O que que tá se passando É fundamental É importante Se você combinar uma coisa Não precisa nem escrever A tarefa É liderar O revigoramento Da nossa esperança E o que revigora a esperança É entender Que o impossível Não é Um fato Ele é só uma opinião Construir na dificuldade Torna você Uma pessoa mais sensível Mais dedicada Mais atenta Você não pode errar Quando você tem No trabalho A sua fonte Exclusiva De sobrevivência Você tem que se entregar E abraçar aquilo Como a única alternativa Para sobreviver E aí você Tem que fazer Bem feito Tem que se esmerar Tem que ter Uma enorme disciplina Então se você tem Um sonho leve Adiante Que as vezes Seja pela dor Ou seja pelo amor Tem que servir Como motivação Para você Você tem que Buscar aquilo Você não pode deixar Aquilo te derrubar Você tem que usar Isso como força E fazer as coisas Com verdade Com intensidade Com fé E quando você faz Assim Você conquista O pessoal pode fracassar Fracasso não é uma coisa feia Você pode tentar Cinco vezes Tem vários bilionários Americanos Que fracassaram Várias vezes Antes de acertarem O caminho Então isso não é vergonha Partindo do ponto Do princípio Que você encerrou Sua operação De uma maneira correta É tipo assim Se você Se você quebrou Você quebrou Honra tudo Com seus bens E Bota tudo disponível E Eventualmente O sistema Vai te dar Uma segunda chance Combinou Com Qual é o primeiro Valor Que você olha Na pessoa Disse o primeiro Valor É humildade Qual é a característica Principal Que a pessoa Tem que ter Humildade Determinação E garra Disciplina Equilíbrio emocional Comprometimento Que se esforce Mas que busque Em ser felizes E que prega isso E você tem que procurar Fazer o equilíbrio Entre os papéis E atividades Que você tem na vida Você precisa enfrentar Certas dores Pra você Construir A vida que você quer Nem tudo vai ser gostoso Nem tudo vai ser fácil Mas a questão é Se é importante Pro teu projeto de vida Meu amigo Encare essas dores Que lá na frente Você vai olhar Pra cicatriz E vai falar Valeu a pena ter Conquistado isso Valeu a pena ter Feito essa luta Você é honroso E você vai fazer tudo Pra tirar a sua família Da situação que ela tá Isso só depende Do que você Colocar aqui na sua cabeça Você tem tudo O que precisa Pra ser o melhor Dor Raiva Decepção E vontade de mudar Se você tem isso Você vai ser o melhor Acredita O homem Quando é virtuoso Ele tem a total certeza De que ele vai fazer As coisas acontecerem Independente do tempo e espaço E se você é esse homem virtuoso Chegou a hora De você mostrar pro mundo O quanto que você é merecedor De tudo que tá acontecendo Me promete uma coisa Toda vez que a gente Falar com você Você vai olhar pra gente No nosso olho Você não vai mais ter vergonha Do que que você Teve no passado Passou Não volta atrás O que importa É o que você vai construir De hoje Pra amanhã Isso Pode mudar o seu futuro O que você tá fazendo hoje Vai mudar o seu futuro Nada Como um dia após o outro Continue trabalhando E continue inspirando Mas você pode ter certeza Que se eu pudesse trocar Toda a minha experiência Pela sua juventude Eu trocaria Pra fazer melhor Do que eu já fiz Você me entendeu? Homem de fé Certo? Certo Um outro abraço aqui Obrigado, irmão Coração Você vai ser vencedor dessa Acredita E luta Eu tenho que fazer isso Está na hora De você olhar Para dentro E começar A se fazer As grandes perguntas Quem é você? E o que você quer? Sonhos Sem disciplina Produzem pessoas frustradas Que nunca materializam Os seus projetos E disciplina Garra Sem sonhos Produz pessoas Autômatas Que só obedecem A ordem Tem gente que só vai te enxergar Quando você estiver distante Só irá perceber o valor E a grandeza Do que tinha em mãos Quando estiver brilhando Em outros lugares Vai desejar estar ao seu lado Mas será tarde E inacessível Poderia ter voado contigo Mas escolheu te ver voando Às vezes A vida nos oferece chances Que não percebemos Até que seja tarde demais É importante lembrar Que todos nós Cometemos escolhas Ao longo da vida E essas escolhas Podem nos levar Por diferentes caminhos O importante É aprender com essas experiências E seguir em frente Da melhor forma possível Se essa mensagem Reflete seus sentimentos Talvez seja uma oportunidade De refletir Sobre o que você deseja Em sua vida E como pode agir De forma diferente No futuro A grande maioria da vida Não é extraordinária E sim bastante medíocre Essa inundação De extremos noticiados Nos condicionou a acreditar Que agora Ser excepcional É a norma E como somos todos Bastante comuns Na maior parte do tempo O dilúvio de informações Sobre o excepcional Nos deixa inseguros E desesperados Porque obviamente Não somos bons o bastante Assim Sentimos a necessidade Cada vez maior De compensar isso Com arrogância E vício Quantos vídeos de motivação barata Você vai engolir Antes de perceber Que precisa mudar de verdade Aposto que você está entediado Solitário Carente Virando noites em claros Eu sei Eu já estive aí também Mas chega um momento Em que você percebe Que tudo isso É uma grande Fúca Então eu te pergunto Do que você está tentando fugir? Da tristeza Do fracasso Da falta de um propósito claro Cada segundo Que você gasta Consumindo a vida alheia É um segundo a menos Na construção Da sua própria vida Dos seus próprios Sonhos Pode parecer inofensivo agora Mas esse tempo Nunca mais volta Tem noção disso? O segredo está no conhecimento Certo? E na ação Esses vídeos São só anestesia Que realmente Dói Você está fugindo Se escondendo Atrás da tela Enquanto sua vida passa Você quer mudança? Então para de assistir Começa a agir Faça alguma coisa Que te desafie Que te faça sentir vivo De novo Você precisa de conhecimento? Busque Mas busque com propósito E mais importante Aplique Faça algo hoje Que seu futuro eu Vai agradecer Como Hemingway disse Não há nada de nobre Em ser superior Ao seu semelhante Verdadeira nobreza É ser superior Ao seu antigo eu Mas muitas vezes A gente esbarra Em qual problema? No simples fato De que a gente não consegue Reconhecer nossas limitações O grande causador Dos seus problemas Você vai achá-lo Num lugar Na frente do espelho O grande causador De muitas coisas Que estão estacionadas Você precisa entender A probabilidade Que seja Você A probabilidade Que isso tenha começado Com você é grande E o primeiro passo Nós temos Que reconhecer o erro Não eu Eu só tropecei Porque Me empurraram Para esse lugar Não Você se deixou Ser empurrado Irmão Nós temos exemplos Na história De gente Que não aceitou Nenhuma desculpa E diz Eu sou responsável Pela minha conduta Eu sou responsável Pelas minhas escolhas Agora Quando você Já não fez a escolha Correta antes E errou Não consegue partir Da premissa básica De dizer Fui eu Que bagunciei as coisas Não tem novo começo Que aconteça Será que você entende O que é o segundo estágio? Segundo estágio Significa que Existe misericórdia Para quem erra Existe oportunidade De começar de novo Mas eu e você Vamos ter que lidar Com as inevitáveis Consequências Mesmo quem tem oportunidade De começar de novo Não vai escapar De consequências E o segundo passo Para quem quer começar de novo É aceitar As consequências É voltar Ao início do estágio Onde se foi reprovado Muitas vezes Eu e você Vamos passar Por situações difíceis E aí que muita gente Não entende Os processos bíblicos De disciplina Porque tem pessoas Que acham que disciplina É punição E deixa eu te dizer Não é punição O propósito da disciplina Sempre foi restaurar alguém O propósito da disciplina Não é destruir A vida de alguém Então agora A necessidade de se parar É vamos construir de novo Vamos recuperar o exemplo Vamos resgatar A credibilidade Para depois Eu quero dizer Se você errou As consequências Vão aparecer Você agora Tem que ser Paciente Em dizer Eu vou enfrentar Cada uma delas Eu vou ter No início do ciclo Eu vou fazê-lo de novo Dessa vez Com fidelidade Para não ser reprovado mais Eu vou terminar E eu vou seguir adiante E nós precisamos Saber apontar um crime E nem aquilo que fazemos Nos faz merecedor Precisa Se manifestar Por meio de ações E atitudes Mas muitas vezes Em nome desses erros A gente confunde isso Com legalismo Com a falta de misericórdia Com quem precisa começar de novo Eu falo Quem falha é primeiro na cabeça Não é o corpo O corpo tá lá Mas se a cabeça não entrar no game Você vai ser atropelado É igual encarado no box O cara Muitas vezes ele vai perder ali Porque o cara vai olhar pra ele Tipo assim Meu amor Eu vou te matar Se o cara cagar nas calças Ele atua no rio Ele bateu no soco É a mesma coisa Olhou o peso Esquece a vida É o que eu sempre falei Entrei na academia Entrei no ginásio Comecei a série Não quero saber Se eu tô rico Se eu tô pobre Se eu tô tomando Se eu não tô tomando Se eu Minha mãe morreu Meu pai morreu Se a mulher tá bem Não quero saber Me perdoa Não quero saber de nada Nem me manda Nem fala comigo Eu tô em outro plano Porque quando você vai se deparar Com outras coisas Você vai migrando Aí você vai vendo que é assim O que determina o sucesso Não é de que prazer você quer desfrutar A questão relevante é Qual dor você está disposto a suportar O caminho da felicidade É cheio de obstáculos e humilhações Você tem que escolher alguma coisa Não dá pra levar uma vida sem dor Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil E quase todos nós temos uma resposta parecida Interessante mesmo É a pergunta sobre a dor Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil Porém relevante A pergunta que vai levá-lo a algum lugar É a pergunta que pode mudar perspectivas Vidas É o que faz de mim quem eu sou Que faz de você quem você é É o que nos define Nos distingue E no final das contas Nos une Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça E ameace matar você e toda a sua família Se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas Seria terrível Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas E um bom tênis Treinado religiosamente por meses E completado sua primeira maratona Encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você Poderia ser um dos seus grandes momentos O de maior orgulho da sua vida Exatamente os mesmos 42 quilômetros Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância Exatamente a mesma dor Nas mesmas pernas Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade E se prepara para isso O evento se torna um marco glorioso na sua vida Se é forçado, no entanto Pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis Muitas vezes a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso É a sensação de que escolhemos passar por aquilo De que somos responsáveis pelo nosso destino Se você está infeliz na situação atual É provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle De que você não tem como resolvê-lo De que aquilo lhe foi imposto Sem possibilidade de escolha Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas Nos sentimos empoderados O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos Nos sentimos vitimados e infelizes Eu sempre me preparei para o melhor Tipo, meu irmão, eu tenho que ser o melhor Eu tenho que ser o melhor Agora aqui dentro, quem escolhe sou eu Em desistir ou não Em fazer o melhor ou não Aqui é a opção minha Se eu não fizer, porque eu não quero Porque aqui, quem controla sou eu Isso já está condicionado na minha mente, chá Entendeu? Ou então eu nem entro Se não for fazer o melhor, eu nem entro Quando eu falo que é fácil para quem tem ódio Tem um motivo de eu dizer isso Porque se você colocar a indignação De que você não é capaz de fazer De que duvidaram de você E colocar isso como motivação para você empurrar o peso Você vai fazer Você vai levantar peso E de repente você pensou que não era capaz Ou aqueles que duvidaram de você Ou se surpreender com a sua atitude Então todo dia que você for para a academia Levantar um peso Sempre pensa que tem alguém duvidando de você Coloca isso como motivação E antes de você entrar na máquina Você pensa nisso Para muita gente é um motivo de palhaçada Para quem entende o que está acontecendo É simplesmente um momento de concentração e de energia A motivação é o mental Faz a cabeça antes de fazer o peso Você bota raiva Indignação Mistura Faz O game real é Para onde você vai Quando a sua vida for eterna Isso aqui é uma vida passageira Vai durar 70, 80 anos Mas todo mundo vai comer capim Para onde você vai quando isso aqui acabar? A gente tem que se fazer essa pergunta O ser humano Ele precisa se fazer essa pergunta Porque isso vai determinar o caráter E vai determinar as decisões que as pessoas tomam Estou falando de experiência de vida De influência de verdade Quando você morrer Quando o seu dinheiro acabar Quando você for daqui para melhor Isso aqui tudo vai ficar A gente acredita que quando a gente chega no céu Todas as nossas obras Vão passar pelo fogo O que for feira e madeira queima O que for prata e ouro e joia vai ficar E o que é prata e ouro para Deus? Não é a mesma coisa que é para a gente São obras que você fez realmente Para ajudar pessoas a salvar almas Porque o verdadeiro game É uma briga pela sua alma Entre o inimigo e Deus Eu nunca vou ser perfeito Ninguém vai ser perfeito Mas Deus vê a intenção no coração Eu erro E assim que eu vejo que eu errei Eu tento consertar E peço perdão E tento mudar E tento avaliar É isso que eu falo Se você sonha Você consegue Mas você não pode sonhar dormindo só Você tem que sonhar fazendo Para acontecer Muita gente confunde disciplina Com motivação As pessoas acreditam que motivação É a empolgação É a euforia A motivação é o motivo pela qual tu age É o motivo pela qual É a razão para aquilo que tu busca Normalmente uma pessoa motivada É uma pessoa disciplinada Automaticamente uma pessoa que não tem disciplina É uma pessoa que não tem objetivos claros Objetivos definidos É que as pessoas elas buscam O sucesso pelo caminho de menor esforço A internet, o imediatismo Ele vem devastando Então todo mundo quer tudo para ontem Isso é legal Porque você também abrevia muito Muita dor, muito sofrimento Às vezes perda de tempo Mas por outro lado Não te traz maturidade De absorver certas coisas Então A pessoa pensa muito no que Ah, eu acho que eu mereço isso Em vez de pensar No que ela estaria disposta A fazer para merecer aquilo Aprenda uma coisa Aqui é quase morte Todo treino Ok? É alta performance O atleta entra na curva A trezentos quilômetros por hora Todo dia Aperta e se altera Entra forte Lembra do que ele falou É razão Não é emoção Emoção você coloca no final do treino Quando você já começa a perder a razão Quando você já não tem mais uma condição De fazer um movimento limpo É aí sim que você coloca o coração na frente Porque aqui não é Uma mudança de corpo É uma mudança de comportamento E comportamento é mente Quer mudar o físico mudamento No regrets Que você não tenha arrependimento De ter olhado para essa oportunidade De deixar dela passar nas suas costas Eu sei o que eu quero Você não vai fazer eu desistir Deus tem que dizer não para mim Para eu parar Se ele falar sim Nenhum de vocês pode Nenhum de vocês vai conseguir fazer Eu dar para trás Tudo na vida é vontade Objetivo E consistência A primeira coisa É que não existe resultado sem esforço Se você está procurando uma coisa confortável Você não está procurando resultado Você está procurando conforto Então Você tem que deixar Tirar seu chapéuzinho E falar assim Essa é um período Que eu vou me superar Ponto final O tempo é o grande colhidor das coisas Então paciência Eu entendo que eu vou precisar Apenas de tempo Mas vai dar certo Vai Vai dar certo Você pode ir muito mais longe Do que você acha que você pode ir O problema É que quando você colocou aquele limite em volta de você Você acreditou que ele era o limite E quando você acreditou Você deixou uma parcela gigantesca da sua vida Sem acontecer Todo aquele restante de vida ali Não está acontecendo Porque você colocou o teu limite aqui Não, aqui é o meu limite Não, aqui é o meu limite Não posso sair daqui Quem disse que você não pode sair daqui Quem disse que você não consegue Quem falam tanto pra você Que você não consegue Que você começa a acreditar E começa a extrapolar E começa a extrapolar Você não consegue isso Você não consegue aquilo Pra você não consegue praticamente nada Não consegue praticamente nada Eu achava que o meu limite também era muito pequeno Eu já tinha expandido razoavelmente Só que eu ainda via o limite Hoje eu simplesmente não vejo mais o limite Não tem limite Não tem Não tem a parede em volta de mim Não existe Quando você parar de acreditar Nessa bobagem que te falaram Que você não pode Mas tudo aquilo que alguém no mundo Já conseguiu fazer Você consegue fazer Se você deu os teus 110% aqui ontem Hoje E é lógico que você está com sono Mas você funciona Você está funcionando Está tudo funcionando aí dentro Você está pensando Você está se estimulando E agora você ampliou o teu limite Quando falarem alguma coisa pra você Que você não vai conseguir Você vai pensar o seguinte Nunca deixe E absolutamente Ninguém Diga O que que você pode Consegue fazer Ou o que que você não consegue fazer A única pessoa que sabe O que você consegue fazer ou não É você do futuro É você do futuro Não é você do presente A única pessoa que sabe Se você consegue fazer ou não É você do futuro Desde que Você se dê a oportunidade de fazer Você se dê a oportunidade de fazer É a única pessoa Nunca deixe que ninguém te defina Ninguém tem o direito de definir Você é isso Você é aquilo Ninguém tem o direito de definir A única pessoa que tem o direito de definir A única pessoa que tem o direito de definir você É você mesmo Então você consegue E você vai levar o teu negócio Para um outro nível de jogo Está jogando aquele joguinho Merreca mais ou menos E está achando que está jogando alguma coisa Você está jogando nada Só que o problema é que você está num contexto De terceira divisão também Então tem gente ali Do teu lado Que também está jogando Terceira divisão É aquele joguinho Administrando a bola Não é querendo fazer gol É administrando a bola Aí você olha para o cara Que está jogando um jogo De segunda divisão E fala Putz, aquele cara joga pra caramba Eu queria ser que nem ele Porque ele pagou um preço Ah, eu quero ser que nem você Não Qual o preço? Se você pagar o preço Você vai chegar onde você quiser Estou falando de preço financeiro Lógico Estou falando de preço Aqui Aqui Esforço Energia Você vai chegar Você olha para o cara Que está no jogo de primeira divisão E admira esse cara Porque o cara pagou o preço Que estava O cara da primeira divisão Ele está jogando mais Ele tem fome É uma meta Acabou O cara vai Em cima dessa meta Ele vai Faz a meta O tempo todo Não segue a meta Outra meta Ele está jogando Na primeira divisão Ele está no jogo acima Ele está no jogo de final de copa Então Tem vários jogos na sua vida O que você tem que pensar é Qual é o preço que eu topo pagar Porque o preço que você topa pagar Vai definir o jogo que você vai jogar Não tem segredo Se você quiser ter sucesso na sua vida Resultado Você tem que se entregar Quer saber sucedido Se entrega Quer ser inteligente Se entrega Quer ter shape Se entrega Eu conheci gente Eu conheci gente já na minha vida Assim Que nunca passou de 300 quilos no leg E uma perna gigante Sabe E já vi gente Pegar uma tonelada Nessa porra E também ter a perna grande Mas o que essas pessoas Têm em comum É a entrega Enquanto vocês estão brigando Quem treina melhor Ou mais bonito Ou mais correto Ou mais carga Não Eu estou defendendo Quem está se entregando mais Ó Coração meu irmão Não importa Você pode vir com o melhor treino do mundo O mais foda do mundo Se não tiver entrega Mano O que isso significa pra mim Nada Pra um cara chegar E dar a volta por cima Ele tem que ter entrega Pra ele chegar e provar Que os outros estão errados Ele tem que se entregar Quem tem esse espírito Se conecta comigo Sabe o que é É sobre isso É tipo as pessoas Que não lavam a própria louça E querem resolver os problemas do mundo Cara Você não lava a sua louça Você não lava a sua louça Você não começa A construir uma casa pelo teto Você começa a construir uma casa Pelos pilares Pela base O que é uma base De uma rotina produtiva Dormir bem O que é uma base De uma rotina produtiva Fazer pelo menos 50 minutos De exercício físico Todo dia O que é uma base De uma rotina produtiva Comer salada Se você não consegue Comer um prato de salada Uma porção de salada Meio dia Você não pode Querer salvar o mundo Esquece Você pede pra sua mãe Lavar sua louça E você tem 25 anos E você quer resolver a sua vida Tipo Acorda meu Arruma a cama Passa um café Toma um café nutritivo Senta Lista as coisas Que você vai fazer no dia Faz um overview Eu ensino todos os meus pacientes A fazer isso Um overview da semana Então chega domingo à tarde Eu falo pra galera Velho Olha a sua semana Daqui pra frente Vê o que vai acontecer Se planeja Se organiza Tenha âncoras na semana O que é isso? Todo dia Tal horário Eu vou botar exercício Todo dia Tal horário Eu vou fazer isso Âncoras Que são coisas Que fixam a sua semana Então eu sei que Quarta-feira é o dia Do Muay Thai Quarta-feira é o dia Do aeróbico Faz uma rotina Uma das coisas Mais importantes Que eu tenho feito hoje Que me ajudam bastante É uma morning routine Uma rotina matinal Eu acordo Tomo café Tomo café na varanda Me expõe a luz Às vezes Os primeiros Quarenta minutinhos Do seu dia Salva seu dia todo Então você não pode Começar a construir Pelo teto As coisas até podem dar errado Mas não deve deixar Ninguém definir Seus limites A partir de sua origem O único limite É sua alma O que eu digo É verdade Persistência Nada nesse mundo Supera a boa E velha persistência Talento não supera Não há nada Mais comum Que talentosos Fracassados A genialidade Não supera Um gênio desconhecido É praticamente Um clichê A educação Não supera O mundo Está cheio De tolos Educados A persistência E a determinação São muito poderosas O que é que você fez ontem Que você sabe Que não está te levando Para onde você quer ir Não faça mais Seja melhor Que ontem Só que ontem Se eu apertar Essa garrafa Com muita força E ela estiver aberta O que é que sai de dentro? Água Mas se eu quiser Que saia suco de uva Sai o que é de dentro? Água Por quê? Porque é o que tem dentro dela E se eu rezar muito E pedir para Deus Para sair uma cervejinha Sai água Por quê? Porque é o que tem dentro É isso que acontece Quando a vida te aperta Sai o que tem dentro Exato Quando a vida te aperta Sai essa postura de autoridade Que você tem Sai essa autoconfiança Que você tem em você Em grande parte das pessoas Poderia sair desespero Poderia sair uma insegurança E o problema não é a vida apertar É você que tem que mudar O que tem dentro de você Exato A gente só se incomoda Com o que a gente concorda Pô, tá gordo O cara fica puto Concordo Emagrece, porra Você tá começando A entender agora? Você fica sentado aí Culpando a si mesmo O tempo todo Mas fazer isso Não vai mudar nada Você não faz nada Pra mudar É tudo culpa sua Mas isso é óbvio Não é? Tem gente que pergunta De onde que vem a disciplina A disciplina vem de dentro Só que tem algo mais profundo Ainda sobre disciplina A disciplina vem da verdade Então se você Fica mentindo pra você Você nunca vai encontrar disciplina Ah, eu não tenho tempo Mas você sabe que tem Ah, eu tô muito cansado Mas você sabe que poderia dar melhor Ah, eu já me esforcei demais Durante a semana Mas você sabe que poderia ir mais um pouco Ah, e vai ser o último dia Que eu vou errar Mas você sabe que você ainda não decidiu Que esse vai ser o último dia Então para de mentir Que uma das bases da disciplina É a verdade E a verdade consigo ir Porque todo dia Não tem desculpa Vou descansar Amanhã eu faço Até amanhã É hoje Uma hora vem Para uns mais cedo Para outros mais tarde Cada um tem um tempo Mas faça Faça 100% Porque uma hora O trabalho vai ser compensado Se tiver que cair aqui Vai cair, mas vai fazer Mas não é o trampo O trampo é de verdade Que as coisas fluem Não dá para ficar no lugar que está Aliás, não dá para você ficar no lugar que está Em momento nenhum e para nada Tem que ter metas Tem que saber o que ele quer fazer Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem Amanhã eu quero que seja melhor do que hoje Eu acho que isso é um modo de vida Que te dá uma força para você viver E para você buscar cada vez mais conhecimentos Inspirações, referências Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem E não é uma obsessão Que cada vez quer ver mais É ter uma meta De crescer, subir, avançar Atacar novos desafios Você enfrentar outras coisas difíceis Que aqui você já superou É preciso que você seja referência Qual é a contribuição Que eu vou dar Não é para que você queira o primeiro lugar O primeiro lugar tem que ser consequência Entre o trabalho que você faz Quer dizer, você tem que se curvar Aos problemas, as dificuldades E os imbeciles que você encontra na vida Cabeça, tronco e nervos Que tenha alma Que tenha coração Que vibre Que tenha entusiasmo Hoje, o conceito Nesse momento Para aqueles que estudam O importante na vida É você meditar sobre os seus erros E se tiver que cometer Se for cometer a nova Isso é um ponto importante Também não é retórica Não é retórica É realmente Acontece alguma coisa Por que você fica chorando O que aconteceu Isso faz isso E vira a página vai para frente Um mundo certo Nem sei que você medita O que foi que você fez O que você fez errado Esse aqui já entendi Já notizei Não faço mais Nem esse Nem nada parecido Isso aí é um aprendizado constante Tudo isso É uma coisa que você tem que olhar para trás Ver o que foi Como é que era O que está acontecendo Até de vez em quando Buscar os porquês Se diferenciar esse tipo de coisa Entre que você for entender O que está se passando É fundamental É importante Se você combinar uma coisa Não precisa nem escrever A tarefa é liderar O revigoramento da nossa esperança E o que revigora a esperança É entender Que o impossível Não é Um fato Ele é só uma opinião Construir na dificuldade Torna você uma pessoa mais sensível Mais dedicada Mais atenta Você não pode errar Quando você tem No trabalho A sua fonte exclusiva De sobrevivência Você tem que se entregar E abraçar aquilo Como a única alternativa Para sobreviver E aí você Tem que fazer bem feito Tem que se esmerar Tem que ter uma enorme disciplina Então se você tem um sonho Leve adiante Que às vezes Seja pela dor Ou seja pelo amor Tem que servir como motivação Para você Você tem que buscar aquilo Você não pode deixar aquilo te derrubar Você tem que usar isso como força E fazer as coisas com verdade Com intensidade Com fé E quando você faz assim Você conquista O pessoal pode fracassar Fracasso não é uma coisa feia Você pode tentar cinco vezes Tem vários bilionários americanos Que fracassaram várias vezes Antes de acertarem O caminho Então isso não é vergonha Partindo do ponto Do princípio Que você encerrou Sua operação Da maneira correta Tipo assim Se você quebrou Você quebrou Honra tudo com seus bens E bota tudo disponível E eventualmente O sistema vai te dar Uma segunda chance Combinou com Qual é o primeiro valor Que você olha na pessoa Diz o primeiro valor É humildade Qual é a característica principal Que a pessoa tem que ter Humildade Interiminação e garra Disciplina Comprometimento Que se esforce Mas que busque em ser felizes Que prega isso Você pode ir atrás disso Tem gente que fala A oportunidade não bate duas vezes Na sua porta Na verdade a oportunidade Ela não bate na sua porta É você que tem que ir atrás dela Então se você tem um sonho Levanta a bunda da cadeira E vai atrás dele Ah não sei o que Ninguém me dá apoio Apoio é muito bom Mas se você não tiver Usa isso como motivo de força maior Se você não se arriscar Você nunca vai a lugar nenhum Fase não é fim O leão pode estar passando Pela pior crise da vida dele Que um leão Nunca vai comer capim Porque ele sabe quem ele é Ele nasceu pra ser o rei da selva Uma fase não pode te parar Uma fase Ela foi feita só pra te fazer evoluir Acelera Quem tem razão Forte ou fraco Vence sempre O bem sempre vence o mal O mal vence por alguns minutos Por algum tempo Mas o bem sempre vence o mal Como é que a gente ganha tanto dinheiro Silvio Sancho? Trabalhando Trabalhando E fazendo o seguinte Acreditando naquela frase Que algum filósofo Disse uma vez num livro Ganha dinheiro com 10% de inspiração E 90% de transpiração Qual que é o segredo do sucesso? Então como que a gente treina? Por que que você não consegue ter sucesso Na sua vida? Porque você valoriza muito o cansaço Você valoriza a dor Deixa eu falar pra vocês Não valoriza cansaço Não valoriza a dor Não valoriza sono Quando começar a aparecer sono Você tem que falar Foda-se sono É fácil Trabalha e estuda com os campeões Os campeões vão te ensinar a ser campeão Os medianos vão te ensinar a fazer gambiarra E eu vou falar uma coisa desse mundo Se você fizer 100% do que os seus professores estão falando pra fazer Se você fizer 100% Você vai ter de resultado nota 7 Se você fizer 90% você vai ter com resultado nota 0 Pra você ter 150% você tem que fazer 150% Essa é uma característica interessante O que que eu aprendi no mundo de hoje? Quem faz bem não dá certo Quem faz bem não dá certo Dá certo quem faz sensacional Agora, os campeões não pegam atalhos Tem duas coisas pra você procurar na vida Uma elogio e outra orientação Escolha sempre orientação Não escolhe elogio Quem precisa de elogio quando tá subindo Vai escorregar Porque o elogio é a coisa mais fácil A coisa mais complicada é falar a verdade Você tem que ter uma mente de campeão O que que é a mente de campeão? Eu aprendi que a minha vida A minha carreira depende de uma única coisa Qual é a palavra? Resultado Tentinho, 8 não é 10 Tua meta é 10 Tu não pode aceitar 8 O que define os seus resultados Com suas certezas absolutas? Meu irmão, não desista Cara, vamos nessa Você tem talento Você tem capacidade E persevera Vamos pra frente Você pode chegar no topo E você vai chegar no topo Deus quer que você chegue no topo Deus quer você tendo sucesso Em tudo que você faça Homens criados em tempos fáceis São homens fracos Enquanto você não enfrentar seus medos Você não vai conseguir sair de onde você está As pessoas comuns não conseguem compreender isso Bodybuilder é sempre querer ir além Enquanto você não tiver essa mentalidade Você não vai conseguir É onde você vai ter que aprender a conviver com a dor Tudo bem? Não tem amor Tudo bem? Tudo bem?